Música Deve ser muito desconfortável você ter seu carro novinho, sem nenhum amassado Você vai, estaçona, vem um carro vizinho e por falta de cuidado faz aquele famoso amassado de batida de porta Mas se isso acontecer com você, fique tranquilo, você escolhe uma das desamassas Que nós fazemos um reparo no martelinho de ouro, é um reparo rápido, sem frilaria e sem pintura Mantendo 100% a originalidade É isso aí pessoal, repara os automotivos, vem para melhor, vem para a oficina desamassa Acompanhe esse antes e depois, é isso aí Música 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 Música